Quem vai, quem vai aos meus netos Encontra sempre tudo o que quer Quem vai, quem vai aos meus netos Encontra sempre tudo o que quer Quem vai, quem vai, quem vai aos meus netos Encontra sempre tudo o que quer Quem vai, quem vai aos meus netos Encontra sempre tudo o que quer